Os travessos, fichores, inimigos do ataque, só pra contrairar, no lejo... O que te lembra, Cristiano? Me lembra os melhores pagodes que eu já vi na minha vida dos anos 2000? E não faz sentido nenhum que não tenha muitos mais pagodes como aqueles atualmente. Essa é a demática desse vídeo, vem com a gente que você vai entender muito mais. O medo não é nada demais. Não faz sentido nenhum nós termos pagode sem aquele estilo do Brasil. Sofrer, isso é aquilo que fazia, não é os prometidos, aquela, aquela sofrerência da nossa época. Não, 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 não. Na místia também. Na comunicação, a lá qualquer coisa contra vocês. Saudades daquela época. Ainda temos alguns sobrevêitos como o Sorriso Maroso, Continua Nativa Richote, mas com a universidade, aqui uma música, que fala de nervoso, gostoso, que me fazia chorar na adolescência, como esse aí, que a nossa produtora Fátima Modéria colocará pra nós. Você viu aí? Não tem mais som desse tipo. Na verdade tem, mas com muito menos frequência. O Deus, o saudoso Deus Mariano, mesmo. Tinha que mulher que quer que existe, mas sem o Bruno, não há uma liga mulher que sem o Bruno. Com essa voz doce que você ouviu, não é mesmo. Com essa vez, assim, quando ele vinha, com xixi, sem o Bruno. É a mesma coisa. Ei, pagode, esse pagode faz falta. Que saudade desde essa época. Nada contra os pagodes atuais, quando menos é mais, eu posso muito bom os pais da adolescência. Mas eu sou de falta e acho que não faz sentido nenhum não ter esse pagode de sofrência nos anos 2000, não é, Fernando? É, tem até uma dificuldade, não é que não tenha, é porque, assim, não tem uma repercussão boa, uma aceitação do público, eu não sei o que é. Não sei se os compositores voltam mais com aquelas inspirações, o que você acha? Eu acho que os caras desistiram do amor. Lembram do São Pacrinho? Ah, a música que fazia sofrer mais a São Pacrinho, ô, delícia. Os caras não estão mais tão apaixonados, estão focando no sertanejo. Vamos até fazer sofrência, tá? Pode, vamos? É, Michel, semana passada a gente falou de TAP, que foi no ano 2000, né? E aí a gente puxando, analisando os anos 2000, que foi inesquecível, e que foi um pagode. Foi o pagode que a gente falou, que foi o ritmo ebri, né? Sobrenatural, uma coisa sensacional. E agora a gente vai reunir a reunião, não esquecendo de sofrer as outras roupas. E a gente tinha lá fora de uma cara, a instância. Antes desse ano também foi, quando a gente ama, que foi alguns tempos, acho que foi um bom pagode, acho que vocês, né? Iniciar. Iniciar. É, que é o que você falou. Agora eu quero ver, não. É, que é espetaculado. Mas, ainda não vai virar um show deles, que eu disse, mano, safá. Só pra ir pra gente, fala aí. O que é isso? Exatamente, isso é a som de verdade Parem de dizer que está tudo errado Deixa o lado ser seu lado O resto do destino é quem diz Acabou, eu quero ver esse padrôde Esse padrôde que era bom Essa é a surpresa da nossa época Saudade disso, saudade dessa música aqui Acalentar o meu coração A minha coisa Não é uma moça com boa sensibilidade Em si, né? Não é uma moça com boa sensibilidade Mas não é uma moça com boa sensibilidade Uma moça com boa sensibilidade Mandei todos os padrôs na escola Lá para vocês Quanto bem, eu vou deitar Coisa, foda Oh, foda Foda, 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 foda Eu sou professora literatura, inglês E eu sempre fico me perguntando, né? Nossa, todo mundo fala Essa geração está perdida Porque esse punk isso, esse punk aquilo Mas o negócio começou a se perder Lá na boquinha da garrafa A gente desceu na boquinha da garrafa E nunca mais levantou, gente Cadê a literatura nisso? Né? Fico me perguntando Amarro o tchan, seguro o tchan Estou amarrando, segurando O que? E aí, galera do StarTalks Isso faz sentido? Porque eu estou meio perdida Alguém pode me ajudar? É, minha filha, dessa vez A gente teve a interação Com o punk com ele A Corrita Fez uma platinação especial E ela fez alguma coisa No mar que a gente não tinha pensado A gente critica tanto As músicas da atualidade E a gente critica tanto A gente não tem uma essência E fica jogando aí Com a minha garrafa Sobre o tchan E não cansou A gente não tem uma essência Mas a gente não tem uma essência Mas a gente não tem um Exatamente Pensando bem A repita trouxe um contraponto interessante A música do ano 90 e 2000 Também tinha uma soma místia Mas não é uma místia Com muitos olhos Isso Será que é a próxima É que é o episódio? Não Que não é o sombote Exatamente Isso será o tema Do próximo episódio A chama de 92 Vamos falar de um pouquinho Sobre ele Mas fica com as bolsas Se você quer ver mais Vem com a gente No bolso E se você também quer participar Uma perfeita vez Manda pra gente A sua opinião Sobre qual a música Não faz sentido Que a gente vai relater aqui Entendeu? Então Tamo junto Valeu Até a próxima Até a próxima Só vem Michel É uma coisa Nesse boné Nossa Top Top Maravilhoso Gente Esse boné Michel É da Diogo Chama lá A pessoa da Diogo É a nova Não é mais Diogo Que esse Exato A nova Não é mais Diogo Vai lá Ver os modelos Maravilhosos Que o Júlio Manda E ó Pra periferia Gente Ó Nossa Tá lindo Michel Tá lindo Esse boneco Me deixou Mais bonito No partilho Júlio Soares Se você quer ver Um dos modelos Porquê Aquele afinal Segue ele Vai lá Confere Ele Sega pra tudo Prazer E ó Arroba Andremar Diogo Tá Seguindo E fala Não esqueça De seguir Nossas redes sociais Se você está Curtindo Para ver Muito mais Conteúdos Como esse Nosso Instagram Você já sabe Arroba StartalksTV Facebook Também StartalksTV YouTube Faz a mesma coisa StartalksTV Vai lá Se inscreve Pra você Se der as notificações De todos os conteúdos Que vem por aí Fechado Tamo junto E até mais Bye bye Se não faz sentido Desclare Comigo Não é nada Demais Tchau 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 Obrigado.